Fala moçada, aqui tem um jeitão de cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza. Vocês viram que a gente já plantou bastante capiaçu, né? Pra trás. Falando do plantio dele, desde a gente preparar o solo, tudo, aí vieram as mudas lá de Espírito Santo e outras de Minas Gerais. A gente plantou e já replantou pra fazer o silo. E hoje a gente abriu o primeiro saco de silo. Vocês vão ver como é que o silo tá e se o gado tá gostando. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! Meu pai que tá fazendo tudo a par de silo, que desplantou capiaçu, que corta, que tritura. Como é que é aí, pai, que você aprendeu? Não sei. Como? Você não sabe? Você não fez? Você tá fazendo agora? Enfia tudo no saco, põe o fubá. Põe o fubá. Quantos por cento de fubá? 5%? Não, bem pouco. Bem pouco. 2%? Vai chocando. Vai tirar o ar. A gente usou essa máquina aqui pra triturar. Hoje eu ajudei meu pai a triturar aqui o capiaçu. E aí a gente resolveu abrir o primeiro saco desse aqui, que faz 30 dias que... Que tá guardado, fechadinho, lacrado. A gente guarda aqui no container. Aqui tem ração pra tudo quanto é bicho, né? E aí tem saco aqui, tem aquele ali, que são os de teste. E a gente resolveu abrir hoje um. Aqui vai dar o quê? Uns 4 saquinhos desse aí? Vou mostrar lá como é que tá os bezerros. Esse serve pra bovino e equino. Aqui o Texas já comeu um pouco. Aqui como é que ficou. Ó a cor dele, ó. Ficou perfeito. Vocês precisam ver o cheiro que tá aqui, cara. O cheiro do... O cheiro doce de... O cheiro de melado que tá. Agora, a veia é a preferência dele. E ó o barrigão dos bezerros, cara. Tanto que comeram. Esse aqui é meu, o espreto. Agora os outros estavam do outro lado da cerca ali comendo também. Gostaram pra caramba, viu? E agora eles foram tomar água. A aceitação foi ótima. Do... Tanto do cavalo, quanto dos bezerros, a aceitação foi muito boa do capiaçu. Aí a gente vai ver o capiaçu como oscilagem, né? Porque como capim, a gente corta, joga aqui e eles comem tudo. E o cavalo fica alucinado pelo capiaçu. Eu acho que uma das poucas coisas que faz ele largar a veia é o capiaçu. As folhas do capiaçu. Agora, a veia é errada ali. Come as folhas, a cana, come tudo. E o silo, silagem, simplesinha, né? Que é uma chácara, né, galera? Não encanta a gente fazer uns bags gigantes que não tem necessidade. E se um dia precisar, a gente faz, né? Mas não é o caso agora. Então, a aceitação foi muito boa. Vamos ver lá. Tirar o ar do saco pra poder lacrar ele. Marcar agora, né? Então, tem que marcar. Agora é assim. O que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ter que pôr o lacre preto. Mas daqui a 30 dias, né? A gente vai anotar no seu caderno. Então eu tenho que marcar no meu caderno. Como é que é? É a partir de 30 dias que pode abrir ou você tem que abrir com 30 dias e não pode deixar passar muito? Só pode abrir quando fizer 30 dias. Um pouco depois, você pode abrir também. Pode abrir depois também. Você não pode abrir antes. Mas no caso, nós abrimos 3 dias antes e deu certo. É, 3 dias é... Então eu acho que não tem problema. Então é isso aí, galera. Vocês viram como é que foi aí? Nossa primeira experiência com silo. Eu vou encerrar nosso vídeo agora. Porque eu vou lá ajudar. Beleza? Então, um forte abraço para quem ficou aqui até agora. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend